Por que acabar com baratas é tão difícil? Parte 1. Existem duas espécies de baratas mais comuns na zona urbana, a francesinha e a barata americana, aquela cascuda que aterroriza todo mundo. As baratas são muito resistentes e se adaptam fácil aos inseticidas. E um dos motivos é que as baratas sobrevivem há milhões de anos, ou seja, somente as mais resistentes conseguiram ultrapassar barreiras ambientais como frio, calor e restrição alimentar. O fóssil mais antigo de barata tem aproximadamente 320 milhões de anos. Isso significa que a criatura já circulava pela terra antes mesmo do surgimento dos dinossauros. Desde então, o corpo do inseto não evoluiu muito. Registram-se apenas variações nos espinhos das pernas e nas nervuras das asas. Talvez as características biológicas ajudem a explicar a longevidade das baratas. Elas possuem estruturas vitais no tórax e respiram por orifícios nas laterais do corpo, chamado de espiráculos. Dessa forma, conseguem se manter vivas até mesmo quando são decapitadas. Além disso, escassez de comida nunca é um problema. A barata americana chega a sobreviver 90 dias sem alimento e 40 dias sem água. Quer saber mais curiosidades sobre biologia? Então siga o canal Luiz Nascimento Biologia aqui no YouTube e não perca a parte do...